E aí galera, beleza? Tentei o doutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, vou trazer pra vocês aqui do canal um vídeo muito bacana. Vou ensinar pra vocês como transformar o YouTube no Spotify. Isso mesmo. Bom, pra fazer isso a gente tem duas maneiras. Tem uma extensão pra você que usa o Chrome. Eu vou deixar o link da extensão na descrição desse vídeo pra quem ainda não conhece. Mas tem também o site que funciona da mesma forma. Então se você não tem o Chrome e quer utilizar no seu navegador, é só você abrir essa página aqui. Spotify, que é o nome da ferramenta. Que é Spotify.com. Eu não sei pronunciar, não sei se essa pronuncia é correta. Mas enfim, é um serviço que eu acabei descobrindo no maior acaso. Eu fiquei muito feliz porque eu não vi ninguém falando sobre esse assunto aqui. E é bem legal, funciona muito bem. Como é que seria esse serviço? Nada mais é do que o YouTube de músicas com o visual do Spotify. Então você vai conseguir navegar aqui pelo Spotify, só que com vídeos do YouTube. É muito legal, sério. Aqui você tem a barra de pesquisa. Então pra quem utiliza o Spotify você já deve conhecer esse visual. Deve ser familiar, porque é o visual do Spotify. Aqui a gente vai ter os álbuns populares. São esse aqui, ó. Eu vou abrir, por exemplo, esse aqui pra mostrar pra vocês que o vídeo tá no YouTube. Abri aqui, ó. Vou clicar em algum deles. Pode ser esse aqui. E como você pode ver, ó. O áudio é reproduzido e aqui fica o vídeo. Bem em miniatura. Porque na verdade o que importa aqui é o áudio, né? A música. E notem que aqui a gente tem o símbolo do YouTube. Isso quer dizer que esse vídeo tá sendo reproduzido no YouTube, só que com o visual do Spotify. Quem criou essa ideia aqui, realmente pensou, teve uma ideia genial. Muito legal mesmo pra você que gosta de ouvir músicas no YouTube. E pra você que gosta do serviço Spotify, experimentar novas coisas, eu acredito que seja muito legal. De verdade. É um serviço bem bacana mesmo. Aqui você tem a barra de buscas, onde você pode procurar pelo seu cantor ou música favorita. Então vamos lá. Está aqui, ó. Pro Jota. Então aqui você vai ter primeiramente os álbuns desse cantor. Tá? Aqui você vai ter as músicas dele. E aí você pode dar um play na música. Aqui você vai ter a qualificação dessas músicas aqui com os gosteis e etc. Então, olha só galera. Olha só que serviço sensacional. Eu vou deixar o link dele junto também com a extensão para o Chrome na descrição. Que você tem as playlists, onde você também pode criar playlists. Mas aí você precisa estar criando uma conta no serviço. Você pode estar criando aqui com o Facebook, Google Plus ou Twitter. Então é muito legal. Se você quiser também, você pode criar aqui um e-mail, senha. Se você não tem conta nessas três redes sociais aqui. E é isso galera. Sério. Muito bacana pra vocês aí. Uma dica bem legal. De como você pode transformar aí o YouTube em Spotify. E aí você pode ouvir as suas músicas do YouTube. Só que totalmente de graça. Num serviço que emula o Spotify. Transforma os vídeos. E deixa os vídeos do YouTube e as músicas que são postadas no YouTube. Como se estivesse no serviço. Então é muito bacana. Sério mesmo. Espero que vocês gostem desse vídeo. Que vocês curtam. Bora compartilhar pra divulgar pra galera. Essa novidade. É uma extensão bem atualizada. Se você ver aqui. Ela foi atualizada em dia 20 de dezembro de 2015. E ela só tem 3 mil usuários. Então vamos bombar isso aqui. Muito legal mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Tenham curtido. Se você gostou, clica no botão gostei. Se for novo por aqui, clica no botão inscreva-se. Não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. E nos vemos em um próximo vídeo. Um grande abraço. Eu fui. Valeu. Tchau. Tchau.